Olá galera, vou fazer um vídeo muito legal Hoje eu vou explicar pra vocês o motivo Do meu marido ter saído de casa pra morar em outra Pra alugar um apartamento pra ele E ele saiu daqui, né? Então eu vou falar pra vocês o motivo E vou explicar pra vocês também, né? Vou falar se a gente vai voltar a morar juntos ou não, né? Então, pra quem não sabe A maioria das pessoas aí já sabe, né? A gente mora aqui com meus pais, né? Eu moro aqui com meus pais, ele morava aqui também Meus pais dividiram a casa, tá? Deu uma parte pra gente e eles ficaram com uma parte Então a gente tinha nossa sala, nosso banheiro, nossa cozinha Tudo separado, entendeu? Tudo separado mesmo Então como se a gente tivesse uma casa e meus pais outra Aí, gente, como vocês sabem, né? Que eu falei pra vocês aí um tempo atrás Que meu marido saiu de casa, alugou um apartamento Já tá lá mais de um mês, tá? Vai fazer dois meses já que ele tá nesse apartamento lá dele E ele até me chamou pra ir Só que não fui, né, gente? Eu prefiro morar aqui, sei lá Que eu falei pra vocês que eu não tinha coragem de sair da casa dos meus pais e tal Mas, gente, na verdade não é nem por esse motivo Vou falar pra vocês agora o motivo de eu ter escolhido não ir, tá? De ter escolhido ficar aqui E também vou tentar explicar também o motivo dele ter saído, entendeu? Que eu também, assim, não sei muito bem, é o que eu penso, entendeu? Gente, esse apartamento que ele alugou é em cima da loja, tá? Pra quem não sabe, ele tem uma loja Essa loja tem uns três anos já, tá? Que fica aqui no calçadão da minha cidade, no centro É uma rua cheia de loja, tá? Cheia de comércio Aí ele tem essa loja, tá? E esse apartamento é em cima, tá? É um prédio com alguns apartamentos, né? E, gente, um amigo dele que morava nessa casa Um amigo dele, um chinês, tá? Só que esse chinês... Aí ele... Ah! Esse chinês alugava um quartinho Pro meu marido guardar as mercadorias da loja Ele tipo que fez o estoque da loja, tá? Porque na loja até tem um estoque Só que o estoque é muito pequeno Ficou lotado Ficou sem espaço Aí meu marido conversou, né? Com esse amigo dele, né? Pra poder alugar um quartinho Porque a casa tem três quartos, tá? Três quartos E o rapaz morava sozinho Então tinha bastante espaço Aí foi e alugou, tá? Esse... Um quartinho só pra guardar as mercadorias O Gui pagava R$500, tá? Que é metade do aluguel Até na época achava muito caro Porque o aluguel é R$1.000 Aí o Gui pagava R$500 Só pra ter esse quartinho Mas tudo bem, né, gente? O homem Deu uma chave pro Gui Toda hora entrava funcionário da loja Na casa do homem Pra pegar a mercadoria Então, tipo assim Até que tava justo, né? O valor O homem meio que vendeu Um pouco da privacidade dele Mas então é isso Quino chave, né? Gui pagou acho que por uns sete Oito meses Um negócio assim, tá? Todo mês ele pagava E usou mesmo Deu certo usar esse quartinho lá Como o estoque da loja E aí, gente O amigo dele avisou, né? O chinês lá avisou Que ele ia se mudar Ia voltar pra China e tal Aí o Gui foi, né? Até conversou comigo Falou em... Ah, vamos alugar lá Vamos morar lá e tal Porque lá é um maior, né? Tem três quartos Aí um ia ficar com o estoque mesmo, né? E os outros dois A gente podia fazer um pro nosso filho Porque a gente tem filho, né? E aqui na casa aqui Só tem um quarto Nosso filho dormia aqui na cama Junto com a gente Muito apertado Aí eu até gostei da ideia Falei, tá bom, né? Vamos morar lá e tal E também se não fosse alugar Ia ter que tirar as mercadorias, né? Porque o dono ia alugar pra outra pessoa E a pessoa não ia deixar, né? Deixar as mercadorias lá Então o Gui ia ter que arrumar um outro lugar Pra fazer o estoque Ia dar uma confusão, gente Eu até pesquisei, tá? Na época Eu falei assim Deixa eu ver outros apartamentos lá perto Porque não tem só esse prédio, né? Tem outros, assim, ao redor Vi Não gostei de nenhum, tá? Tinha um Na verdade, só tinha um perto Mas ia desalugar depois de uns Três ou quatro meses Negócio assim Que a moça avisou Que ia desalugar ainda Era muito mais caro o aluguel Era uns Mil e Oitocentos Negócio assim E tinha menos cômodo também, tá? Só que essa já vinha mobiliada Tinha essa parte boa Que Na verdade Não sei se isso é uma parte boa Ou é uma parte ruim, tá? E já vinha mobiliada Porque Não sei Talvez A pessoa não gosta da mobília E quer trocar E não pode trocar Tá preso ali naquela mobília, né? Não pode trocar Porque já é da casa E tinha um contrato também De dois anos, tá? Nesse apartamento ali Que era perto E já nessa Que o Gui tá agora Meu marido Não tem contrato, tá? Ele pode morar o tempo que ele quiser Se ele não gostar da casa Se quiser sair Daqui a um mês Então Ele que escolhe, né? E aí, tá A gente conversou Eu falei Não, não é Melhor não Melhor é essa mesmo, tá? Que é do seu amigo Que já tá certinho Já tá com as mercadorias No quartinho e tal Vamos alugar essa Aí, gente Tá Ai, gente Não sei também O que aconteceu direito Porque foi no passado isso, né? Porque a minha mente Tá muito ruim Aí, gente Deixa eu ver o que aconteceu Ah, é Eu e o Gui Tô com uma briga aí Acabou terminando, tá? Eu nem falei nada pra vocês Mas ficamos terminando Ficamos uma semana separada E depois voltamos, tá? Mas o Gui ainda morava aqui em casa Não tinha saído ainda, tá? Morava aqui em casa Aí Voltamos, tá? Ainda ficamos aqui um tempo Era ano passado ainda O rapaz ainda não tinha saído da casa O rapaz ainda falou que Deu a data, né? Que ele ia sair e tal E depois, assim Quando tava faltando uns 15 dias Acho, pro moço sair Não sei o que que deu na minha cabeça, gente Que eu fiquei pensando Eu fiquei assim Imaginando aqui, né? Ai, eu vou sair daqui Tá do jeitinho que eu Sempre sonhei É... Ai, tá perfeito aqui, gente Eu sei que é uma casinha muito pequena, né? Talvez O que falta aqui é mais um quarto Porque a gente tem filho, né? Só isso mesmo que falta aqui Porque pra mim tá perfeita Tá do jeito exatamente que eu queria Do jeito que eu sonhei A decoração, tudo Então... Fiquei assim Meio apegada, entendeu? Aí eu peguei e falei Ai, falei assim com ele Não Quero sair de lá, não Não vou sair daqui de casa, não É... Melhor a gente morar aqui mesmo, tá? Aí ele Não Se você não quer ir Então não vai Mas eu vou Eu... Aí ele pegou, gente E botou na cabeça dele Que ele ia ir Com eu ou sem eu, entendeu? Mas eu tipo assim Eu consigo até Entender um pouco O ponto de vista dele Na verdade não é O ponto de vista dele, né? É o que eu penso, entendeu? O que eu penso Que ele pensou, entendeu? Eu acho que ele pensou assim É... Sei lá Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Vai que eu e ela termina E eu não vou ter um lugar assim pra ir Porque a gente já tinha terminado, né? Como eu falei uma semana atrás aí Mas... A gente já tinha terminado, né? O tempo que eu falei Mas depois voltamos E vai que, né? Daqui um tempo de novo É... A gente termina de novo Ou termina de vez Não sei Ninguém sabe o dia de amanhã, né, gente? Aí talvez ele pensou isso E... Pensou em já ter um lugar certo, tá? Pra estar Porque... É muito ruim, né, gente? É... A pessoa depender do outro Aí do nada Não ter pra onde ir, entendeu? Então eu acho que ele pensou isso Não, melhor eu já ter um lugar mesmo Tá? Que já vai desocupar Porque o meu amigo vai sair Desse apartamento E depois não vai ter vaga mais Porque era a única vaga Que tinha nesse apartamento, né? Que ia liberar Era essa Não tinha mais nenhuma outra vaga Então ele falou assim Vou perder a oportunidade, né? Desse apartamento Porque outra pessoa vai alugar E também não vai ter lugar Pra colocar mercadoria Vou ter que arrumar outro lugar, entendeu? Aí eu acho que ele, né? Falou... Por isso que ele bateu o pé Falou... Não, eu vou Vou assim mesmo Falei... Então tá bom Vai, né? Ele pegou, né? Aí deu os dias O amigo dele saiu da casa Aí, né? Teve tempo lá de pintar Pintou tudo de branco direitinho Né? E ele entrou pra casa Ele comprou Uma cama, box Um sofá Tá? Um sofá retrátil Um armário de guarda-roupa, né? Até pequeno Acho que é solteiro mesmo, tá? É cor de madeira Escuro E comprou um armarinho Pra colocar na sala Que é cor de madeira também, tá? Que tem umas gavetas e tal E é cor de madeira Escuro, né? Que é totalmente diferente Daqui de casa Que os móveis tudo branco Tudo clarinho Tipo assim A... Na ideia dele A decoração é de um... É essa que ele gosta, entendeu? Diferente do tipo que eu gosto Mas tá Então Aí ele mudou de casa Mas a gente não terminou, né? A gente tava junto ainda A gente só tinha terminado naquele... Naquele dia Lá que eu falei Naquela semana lá Mas já tinha voltado Já tinha resolvido Então Ali tava tudo certo Ele mudou de casa Mas a gente ainda continua Continuava se vendo Continuava saindo e tal Eu ia na casa dele Ficava lá Várias horas E ia embora Ele vinha aqui pra casa Ele dormiu aqui várias vezes, tá? Tem dois meses Vai fazer dois meses que ele mora lá Ele dormiu muitos dias aqui, tá? Na verdade ele vem todo dia Só que às vezes não dorme Mas tem vezes que dorme, entendeu? Aí eu nunca nem tinha dormido na casa dele, tá, gente? Dormi esses dias atrás Eu vou falar pra vocês como é que foi Eu nunca tinha dormido lá Eu só ia, né? Na verdade eu já tinha dormido só à tarde Assim, tirado o cochilo à tarde À noite eu nunca tinha dormido Então é isso, gente Então eu tava vivendo assim, né? Eu até falei pra vocês que o Gui morava Tava morando numa casa separada, né? Ele ia continuar morando lá E eu ia continuar morando aqui Mas a gente não ia terminar, tá? A gente ia continuar junto Só, gente Que Não sei Aí depois de um tempo pra cá Que já tem Vai fazer dois meses já A gente começou a Meio que sentir saudade, sabe? De morar junto Ai, ter a família junto, sabe? Meu filho às vezes ficava chorando aqui Com saudade do pai dele É muito chato, gente Até eu Pra você ter ideia Até eu ficava chorando, gente Saudade do pai dele Sério, na moral Mesmo ele vindo todo dia, né? Mas na hora que ia embora Era um tédio pra mim E Ai, não sei Aí, gente Eu comecei assim Ai, sério mesmo Que eu vou ter que largar minha casa Porque A gente tem que morar junto Agora não interessa mais A gente tem que morar junto Eu vou ter que ir, né? Porque ele não vai querer Vim pra cá Vou ter que ir Vou ter que largar minha casa Tipo assim Eu vou Pra ficar a família junto Mas vou ficar triste também, né? Por deixar minha casa Que é um lugar assim Que eu construí, né? Fiquei do jeito certinho Que eu queria, né? E aí, gente Ele também Meio que ficou assim Pensando também Ah, não sei Melhor voltar mesmo Voltar pra cá, né? Eu pensando em ir pra lá Morar junto com ele E largar tudo aqui E ficar um pouco triste Por causa disso E ele pensando a mesma coisa Ele até falou comigo Tô pensando em voltar pra aí, sabe? Porque a gente tá Separada É melhor juntar a mesma família Não deixar separado Mas aí Ele também ia ficar triste, né? De ter que deixar as coisas lá Não sei como que ele ia fazer também Com o estoque da loja Aí eu Tipo assim Eu não queria deixar ele triste Porque eu falei Não Calma aí Eu sou o canto Você guarda aí Calma aí E ele também Falava a mesma coisa pra mim Que Não, calma Aí eu sou o lugar Né? Como é que você vai deixar aí o lugar? Aí a gente ficou assim, né? Muito em dúvida Do que fazer Porque a gente queria ficar junto Mas não queria Perder as casas Entendeu? Eu não queria perder a minha E nem ele queria perder a dele Aí, gente Aí ele também Começou a botar um monte de defeito Na casa dele, tá? Falando que é Muito barulho Falando que Ah, do nada Começou falando um monte de defeito de lá Falando que lá tinha muito barulho Realmente, né? Porque lá é uma rua Cheia de lojas Cheia de comércios, né? Né? Aí, né? As pessoas Muita gente andando Muito barulho É, caixa de sol e tal E muito calor também, né? Com o sol lá Bate certinho assim No apartamento Faz muito calor lá dentro Muito mosquito à noite, tá? E eu tô falando assim A diferença daqui Porque aqui não tem barulho nenhum É, mosquito não tem também Nem durante o dia Nem durante a noite É, fresquinho aqui, tá? Aqui fazia muito calor antigamente Mas aí fizeram um prédio aqui Atrás aqui do meu quarto E aí o sol Que batia certinho aqui Nessa parte da casa Que é no fundo Aí não bate mais, entendeu? Agora bate nesse prédio Que agora Que antigamente aqui era muito quente Até a noite Quando eu colocava a mão aqui Na parede do meu quarto Tava quente ainda Mas depois desse prédio Super melhorou, tá? Mas aí lá na casa dele não No apartamento dele não Lá o sol bate pra caramba A casa fica Esquenta pra caramba Tem escada, né? Porque lá Agora eu não tô lembrando Se é o segundo Ou terceiro andar Do prédio Mas é escada, tá? Não tem nada de elevador, não É escada É um prédio muito antigo Que eu lembro Desde quando eu era criança Que eu passava com minha mãe Nessa rua aqui Essa rua cheia de loja A gente sempre, né? Acostumada a andar nessa rua Pra comprar as coisas Sempre via, né? Dois prédios, assim Um de frente pro outro Dois prédios amarelos, tá? Muito antigo E muitos chineses ali Era uma galeria É uma galeria ainda, né? Calma, deixa eu pedir Meu filho parar de gritar Yuki Yuki Mamãe tá gravando, filho Para de gritar um pouco Para de gritar, Yuki Então, voltando Né? Sempre, já via esse prédio Desde quando eu era criança Né? Com muitos chineses Tinha até mais chineses Do que agora Agora os chineses foram tudo embora Agora tem alguns chineses Ainda nessa galeria Né? Que é dois prédios Uma galeria E dois prédios, né? Dois prédios amarelos Que é amarelo Até hoje, por sinal Eu não sei se é a mesma tinta Ou se pintaram Mas agora tem menos chineses Tem vários brasileiros Que moram lá, né? Nesses prédios aí Mais brasileiro Tanto que chinês, tá, gente? Mas então é isso É... O que eu tava falando? Ah, é Não tem elevador, né? Que eu tava falando Então É escada Eu fico muito cansada, gente Até que nessa parte Gui não reclama, tá? De ser escada Porque ele nem liga Acho que ele já tá até acostumado A subir aquela escada ali Só que eu não Eu não gosto muito Daquela escada não, tá? É uma escada assim Meia caracol Ela é de cimento mesmo Só que ela É muito ruimzinha Os degraus É bem pequenininho Quando a gente chega lá No apartamento A gente chega cansada No caso eu, né? Chego cansada Pra descer é a mesma coisa, tá? Porque geralmente Pra descer é mais fácil, né? Mas não Como lá o degrau é bem fininho E a escada é caracol Assim, uma parte É mais grossa Uma parte mais fina Eu tenho até medo de cair lá Então Tem que descer devagarzinho E Quando eu chego lá embaixo Chego muito cansada Então Essa é um ponto assim Bem negativo pra mim, tá? As partes do mosquito Na verdade Todas as coisas que ele reclama É um ponto negativo, né, gente? Muito mosquito Acaba ser muito quente Mas o quê? Agora eu não tô lembrando mais Muito mosquito Acaba ser muito quente Muito barulho, né, gente? Muito barulho Então, é É um ponto negativo mesmo, tá, gente? Ainda mais pra mim Que eu gosto de gravar vídeos, tá? É Ter muito barulho assim na rua Atrapalha um pouco Mas Nada disso assim Faz a pessoa morrer, né, gente? Nada é assim Um problema enorme Dá pra resolver A parte do mosquito É só à noite Então aí fecha a janela Tá calor Coloca um ar-condicionado É Ah, também tem uma outra parte ruim, tá, gente? Que é Que lá não tem lugar assim Pra estender roupa Que lá é Vocês sabem como que é Em apartamento Quando tem um lugar pequenininho Tem uns varalzinhos De ferro Que a pessoa Coloca Então é bem pouquinha a roupa Que dá pra colocar Então eu já tô acostumada, né? Aqui em casa Que lá em cima tem um terraço Grandão Com várias cordas Pra pendurar a roupa, né? Então isso também foi um ponto assim Muito negativo Né? Mas Como eu falei Todo esse problema Dá pra resolver, né? Dá pra eu trazer a roupa aqui, né? Por causa da minha mãe E lavar aqui Ainda mais que eu tenho a máquina de lavar Que é a máquina que tá aqui em cima no terraço Foi o Gui que comprou, tá? Quando ele veio morar aqui Eu até pensei em levar a máquina pra lá Pra apartamento do Gui Só que depois eu falei Não Melhor deixar a máquina aqui Na casa da minha mãe Que aqui tem espaço pra lavar roupa Pra pendurar, então Então ela traz as roupas Lava, né? Pendura aqui Depois quando seca Leva de novo pra lá É bem pertinho, tá? Uma casa da outra O Gui também tem carro Então aí facilita mais, né? Como eu falei, né? Eu tava falando pro Gui Que eu tava pensando, né? Em morar lá e tal Aí ele botou esses defeitos aí na casa Falou que eu não ia gostar Na verdade não botou defeitos, né? Realmente tem esses defeitos, né? Que ele viu E realmente são defeitos reais, né? Que eu fiquei uns dias lá agora Porque eu falei com ele Tá, já que tá falando que tem tantos defeitos Eu vou ficar aqui uns dias, né? Uns dois ou três dias Pra poder ver se eu realmente gosto daqui ou não, né? Se eu falar É insuportável aqui Aí não vai dar mesmo pra eu ficar Mas se eu falar Não, dá pra resolver, né? Não é um problema assim tão sério Aí sim Eu ia continuar pensando, né? Nessa hipótese de morar lá, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei lá, né? Fui lá na casa dele, né? Ele até falou que a gente ia dormir no sofá Porque a cama tava uma bagunça Desde o dia que ele comprou a cama Que entregaram lá Ele botou um monte de roupa em cima da cama E nunca mais tirou, tá? Tava assim uma montanha de roupa O guarda-roupa tava montado já, né? Porque levaram lá As pessoas da loja Levaram, montaram Porque eu acho que se eles não tivessem montado Ia estar desmontado até hoje Que o Gui também não ia ter coragem de montar Aí tava lá O guarda-roupa sem nada dentro, tá? A única coisa que ele tinha dentro Era os cabides Porque o Gui comprou, né? Foi numa loja que comprou os cabides E colocou no varal, né? No varal lá do guarda-roupa Aí eu falei Gente, mas que bagunça Que casa é essa? Aí eu fui, né? Tirei as roupas tudo Botei no varal Não, não Botei no escabide Arrumei o guarda-roupa dele, né? As calças Dobrei tudo E aí desocupou a cama, né? Porque a cama, como eu falei Ele nunca nem tinha deitado na cama Era só um sofá mesmo todo dia Aí eu peguei, desocupei a cama Forrei e falei Olha lá Agora o quarto tá bonitinho, né? Arrumei lá E o resto da casa Uma bagunça também, né? Tive que dar um jeito também Eu não sei, gente Eu acho que o Gui Ele tava morando nessa casa Assim, meio sobrevivendo, entendeu? O homem não comprou fogão Não comprou geladeira Não comprou televisão Que são, assim, coisas essenciais, tá? A geladeira A televisão até que não Muito não Mas o fogão e a geladeira É coisa essencial Pra morar numa casa Mas não Ele nem ligou pra isso Ele comprava comida todo dia, tá? Comprava quentinha todo dia Compra, né? Até hoje Porque ainda não tem Comprava quentinha todo dia A única coisa que tem laço de cozinha É uma jarra elétrica Que ele bota água e esquenta água Porque também tava comendo um simiojo Também quase todo dia Tava passando até mal aí Tá até passando mal hoje, tá? Vou até falar pra vocês Daqui a pouco Então, tava ali Acho que o homem até morreu Se vivesse lá Assim, desse jeito, né? Aí eu peguei e falei Gente, isso não pode ficar assim não Ah, um monte de garrafa no chão Porque ele Não tem geladeira Então ele comprava, né? Já gelado Os refrigerantes Mate Acho que ele é viciado E não beber mate Tem aquele mate gelado Comprava já gelado E bebia ali na hora E assim, muita garrafa de mate De suco Na cozinha, né? No chão Eu falei Gente, tomeu uns custos? Já tinha mais de uma semana Que eu não ia na casa dele Então eu não tinha Não tava assim Esse caos todo Até tinha um pouco de garrafa Mas eu achei que, né? Ele vai jogar fora Mas não Só ficou juntando mais A casa uma bagunça, tá? Eu peguei e falei Gente, como assim? Tentei dar um jeito na casa, tá? Nesses dias que eu fiquei lá Na verdade foi no primeiro dia, né? Porque como é que eu ia dormir lá, né? O primeiro dia que eu cheguei lá Eu falei Não, peraí Vou dar um jeito aqui Aí eu arrumei o quarto, como eu falei Tirei essa bagunça Em cima da cama Tentei jogar um pouco dessas garrafas fora Mas é muito, tá? Eu não consegui jogar tudo fora ainda Peguei uma sacola grande Botei várias garrafas dentro Pra jogar fora, né? Mas ainda continuou um pouco lá Porque como eu falei É bastante Então, gente Eu peguei, né? Dormi lá Dormi na cama Já que tava desocupada, né? Dormi na cama Eu, ele e o que Ficou meio apertado, né, gente? Porque Três pessoas é meio complicado mesmo, né? Mas como eu falei Tem mais um quarto Então dá pra, né? Comprar uma outra cama Fazer um quartinho pro nosso filho e tal E vai ficar bem bom, assim Aí eu peguei, né? Fiquei lá e falei Ah, gostei, gente Gostei daqui Entendeu? Mas ainda tinha o outro problema Que era largar a minha casa aqui, né? Porque Meio complicado, né, gente? Porque assim Se eu entregasse aqui a casa pra minha mãe Ó, vou dar assim um exemplo Vou sair daqui Nessa casa aqui, tá? Vou namorar com o Gui Um exemplo, tá? Que eu tô dando Vou levar as coisas que eu preciso, tá? Vou levar a geladeira Aí não vai precisar comprar lá Vou levar a televisão Vou levar a cama aqui, né? Tem um outro quarto lá Vou levar o guarda-roupa aqui, né? Pro outro quarto Vou levar tudo que eu preciso, tá? O que eu não preciso O que eu não acho necessário Deixa aí pra minha mãe Ou então se ela quiser jogar fora Tô dando só o exemplo, tá, gente? Se ela quiser jogar fora e tal Aí o que minha mãe ia fazer? Ia pegar, né? Essa parte da casa Ia juntar com a dela E fazer o que ela quisesse Entendeu? Ali na sala Se ela quisesse fazer uma outra sala pra ela Se ela quisesse fazer um quarto Mais um quarto, sei lá Ela ia inventar o jeito dela, né? Já que eu tava entregando a casa E se por acaso O que eu pensava também Se por acaso Também não sei o dia da manhã Vai que eu tô namorando com o Gui Aí, sei lá Termino Eu preciso voltar pra cá Com que cara, gente? Fala assim Mãe, voltei A casa já ia ser dela, entendeu? Ela já ia ter feito o que ela quisesse Ia estar os móveis delas Aí eu falei Não, vai ser muito complicado Se isso acontecer, tá? No máximo que minha mãe vai querer me devolver Vai ser aqui o meu quarto Aqui no fundo Só As outras partes da casa Já devolviam Ela já mudou tudo Então Era isso que assim Me incomodava muito, tá? Pensar sobre isso Que eu falava Não Também não sei o dia da manhã Do mesmo jeito que ele falou Eu quero alugar lá a casa Porque não sei o dia da manhã Eu também não quero sair daqui Porque não sei o dia da manhã, né? Vai que depois eu preciso Voltar Aí Né? Fiquei lá Hoje na casa dele Voltei aqui pra minha casa E aqui no travesseiro, né? Na hora de dormir Fiquei pensando muito, 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 muito Gente Eu tive uma ideia Né? Tive uma ideia aqui Que eu acho que essa ideia Vai ser bem ótima Já até conversei com o Gui sobre isso Ele gostou também da ideia E vamos tentar fazer isso, tá? Que eu vou falar pra vocês agora Assim Eu morar lá com ele, tá? Eu morar Tô falando igual ele Eu ir morar lá com ele, tá? E o Yuki também Fazer um quartinho do Yuki Decorar a casa do jeito Né? Comprar as coisas Tudo que falta, né, gente? Geladeira, fogão É... Televisão Fazer a casa lá E eu ir morar lá com ele Só que Eu não entrego a casa aqui Minha mãe, entendeu? Fala assim Mãe, tô morando lá nas duas casas Aí de vez em quando Eu venho dormir aqui, tá? Tipo assim Final de semana Algum dia Venho dormir aqui Ou quando o Gui viaja Porque o Gui viaja muito pra São Paulo Fica vários dias em São Paulo Então nesses dias Venho dormir aqui, entendeu? Com o Yuki Então não vai tirar nada Deixa tudo do jeito que tá Porque Não tô entregando a casa A casa é minha Tô morando nas duas Eu vou falar assim Mãe, tô morando nas duas casas, tá? Aí ela vai falar Ah, tá bom Né? Ai, gente Ai, é uma confusão Então Vai ter que comprar tudo de novo, né? Ao invés de eu levar A televisão A geladeira Vai ter que comprar tudo de novo, né? Vai ter que comprar pra outra casa Porque eu não vou levar daqui, né? Então aí eu pensei nisso Conversei com o Gui, né? Falei com ele Não Moro com você lá Mas eu não entrego aqui Eu falo com minha mãe Que eu tô morando nas duas casas E de vez em quando eu venho pra cá Final de semana Ou quando ele viaja e tal Ele falou Tá bom Gostou dessa ideia Falei Ah, então tá bom Vamos pra lá, né? E, gente Então, assim Tomara que dê certo, tá? Isso daí Vamos comprar as coisas No mesmo dia que eu falei isso pro Gui Que foi ontem, tá? Que eu tive essa ideia Falei com ele Ele gostou E depois a tarde já me ligou Falando Vê aí na internet Fogão e geladeira Pra gente comprar Porque vamos comprar amanhã No caso, ia ser hoje, tá? Só que aí o Gui hoje acordou Meio... Passando mal também Com dor no estômago e tal Porque eu falei com ele Melhor a gente ir na loja ver, tá? Antes de comprar na internet Porque eu quero, assim Ver o modelo Eu falei com ele Vamos no shopping Que eu quero ver o modelo E aí, gostando daquele modelo Eu pesquiso no site, né? Pra ver Pra comparar o valor e tal Aí ele falou Não, eu tava passando mal Então é melhor deixar pra amanhã Ou pra outro dia, sei lá Falei, então tá bom, né? Já que tá passando mal Mas ontem ele super animou, né? Em comprar O que atrapalhou mesmo Foi ele estar passando mal hoje Senão hoje a gente já ia no shopping Já ver os modelos e tal Mas então é isso, gente Ele gostou Animou já em comprar essas coisas E vamos, né? Decorar lá a casa Pra gente morar lá E essa casa aqui Vocês ainda vão continuar vendo, né, gente? Como eu falei Às vezes eu vou vir pra cá Então quando eu vim pra cá Eu posso gravar um vídeo aqui Quando o Gui viajar também Vem Grava um vídeo aqui Então vocês vão começar a ver As duas casas Porque eu vou começar a gravar vídeo lá No apartamento, né? E quando eu vim pra cá Eu vou gravar vídeo aqui também Então Vocês vão continuar vendo as duas casas Então a gente tem as duas casas agora, tá? O Gui também às vezes pode vir dormir aqui, né? Porque tipo assim Não quero abandonar essa casa aqui, entendeu? Quero sempre estar vindo aqui Pra minha mãe não falar Ah, ela largou a casa pra trás Não Não quero Quero ficar vindo aqui às vezes sempre Pra ter a casa ainda, entendeu? Não quero perder Então é isso, gente Tomara que dá certo, tá? Vamos arrumar lá a casa Porque tá uma bagunça Eu não gravei a casa até hoje pra vocês Porque a casa tava Um caos, né? Nem o Gui não deixava eu gravar Mas depois dessa arrumaçãozinha lá que eu fiz E depois que terminar de jogar fora Essas garrafas que tá no chão Eu acho que eu já consigo gravar pra vocês, tá, gente? Próxima vez que eu for lá Vou tentar jogar fora essas garrafas E aí talvez eu consiga gravar pra vocês E quando a gente for comprando os móveis Pra colocar lá no apartamento Também vou mostrando, tá, gente? Então é isso, gente Mas eu só vou pra lá Quando os móveis chegarem, né? Quando a geladeira chegar E quando o fogão chegar lá Enquanto isso eu vou ficar aqui em casa mesmo, tá? Porque tenho criança, né? Como é que eu vou pra lá desse jeito? Né? Melhor eu esperar um pouquinho A gente vai comprar e vai esperar chegar Mas então é isso, galera Tomara que dê certo essa ideia, tá? Assim, agora eu tô muito animada Com isso Então, gente, foi isso aqui Que eu vim avisar pra vocês, tá? Que sim, gente A gente vai voltar a morar junto Vamos morar lá no apartamento, tá? Que é em cima da loja É um lugar assim mais perto, né? Das lojas Que é na rua mesmo Que tem os comércios É um lugar bom, né? E a casa lá é maior também Tem três quartos, né? Um, como eu falei, é o estoque da loja Mas então Tem dois quartos A cela bem grande Só a cozinha que é um pouquinho pequena, né? E o lugar de lavar roupa é bem pequenininho também E tem o banheiro, né? Que é grandão também Ah, e o banheiro, gente Esqueci de falar com vocês Que lá é uma casa assim bem antiga, tá? É uma casa bem antiga A janela é tudo Muito antigo, né? Como eu falei, desde quando eu era criança Que eu passava lá Que eu via daquele mesmo jeito As louças do banheiro É aquele Um laranjado, sabe? A privada E o E a Lava a louça Lá na cozinha Lava a louça não Lava a mão, né? No banheiro, a pia E na cozinha também, né? A bancada é um Mármore muito antigo Marrom bem escuro Cheio de pintinha Então, assim É uma casa bem antiga, né? Tem uma cara assim Antiga Uma cara assim Que lembra a casa de volta Acho que até a mesma pedra Da cozinha Do mármore até a mesma Que minha avó usava Mas, gente Não ligo pra isso não, tá? A gente vai decorar a casa E depois vai ficar bonita no final Mas, então é isso, galera Vou terminar esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Dessa novidade Que eu contei pra vocês, tá? Que a gente vai sim Morar junto lá na casa dele Só que às vezes Eu vou ficar vindo pra cá, tá? Nessa casa aqui Então foi isso, galera Se você não gostou desse vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal E um beijão Tchau, tchau